Se você gosta de assuntos políticos e econômicos e de conhecer outras culturas e outros idiomas, o curso de Relações Internacionais da FECAP é o seu lugar. Eu sou Alcides Peron, coordenador do curso de Relações Internacionais da FECAP. Essa é a sua chance de explorar disciplinas como geopolítica, política global, comércio exterior, negócios internacionais, direitos humanos, em uma das principais instituições de ensino de São Paulo. Nós temos professores que levam o ensino muito além da sala de aula, explorando casos reais e colocando você em contato com líderes acadêmicos nacionais e internacionais. Imagine conquistar o seu diploma em uma instituição centenária e reconhecida como um dos maiores centros universitários de São Paulo. Nós contamos com um corpo docente preparado, formado por mestres e doutores, que proporciona a você um ensino que vai muito além da sala de aula. Contamos com laboratórios e oferecemos a você estudos de casos que levam o ensino a sério e em profundidade. Além disso, a FECAP tem uma ampla infraestrutura para oferecer a você as melhores condições de ensino. Se você está pronto para liderar, mediar e transformar o mundo, aqui é o seu lugar. Vem ser alvarista, vem ser FECAP! 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 FECAP!